Presidente Lula, eu vi aí os corintianos te desejando felicidades. Eles não vão poder te dar, presidente, é o título esse ano, que esse vai ficar com o glorioso Clube Atlético Mineiro, o Galo das Alterosas, aqui o time da Presidenta Dilma. Mas, presidente, nós também queremos te desejar felicidades, muitos anos de vida. Você também é mineiro, veio aqui na Assembleia Legislativa, ganhou o título de cidadão honorário, por tudo que fez pelo nosso Estado e pelo nosso país. Ajuda bem a Presidenta Dilma a sair dessa crise, o Brasil melhorar, e nós estamos te aguardando. 2018 está logo aí. Continue seus exercícios, fique firme e fique forte. Estamos com você, presidente. Um grande abraço.